O Google fez uma homenagem no dia de hoje para a enfermeira australiana Elizabeth Kenney. A enfermeira Elizabeth Kenney criou um tratamento alternativo para poliomielite, conhecido como método Kenney. O método Kenney compreendia a realização de diversos exercícios que reabilitaram milhares de vítimas da poliomielite em todo o mundo e são considerados uma das formas mais eficazes de tratamento antes da chegada das vacinas. A técnica utilizava compressas quentes seguidas de movimentos passivos das áreas para reduzir o que ela chamou de espasmo. Os princípios de reabilitação muscular tornaram-se base da fisioterapia para os pacientes com poliomielite, bem como serviram de base também para a fisioterapia em geral. No ano de 1911, Elizabeth encontrou seu primeiro caso de poliomielite. O tratamento padrão da poliomielite na época forçava os pacientes com polio a ficarem engessados por meses. Em virtude disso, todos os pacientes possuíam atrofia muscular e muitas vítimas da polio ficavam permanentemente paralisadas. Kenney percebeu que os músculos afetados estavam rígidos, porém não danificados de forma permanente. Dessa forma, ela aplicou compressas quentes e úmidas nos membros afetados e realizou exercícios graduais de fortalecimento muscular. Surpreendendo a comunidade médica, o seu método funcionou. A partir de então, os exercícios ficaram conhecidos como o método Kenney e as notícias desse tratamento eficaz se espalharam por todo o mundo. Seu método alternativo foi tão eficaz que ela recebeu diversos títulos honorários. Elizabeth Kenney nasceu no dia 20 de setembro de 1880 e faleceu no dia 30 de novembro de 1952. Hoje você conheceu um pouco da história magnífica da enfermeira Elizabeth Kenney, que através das suas observações e da sua assistência, se tornou um marco na abordagem a pacientes com poliomielite na sua época. Que esse exemplo possa nos incentivar cada vez mais a buscar métodos e técnicas para a melhoria da nossa assistência de enfermagem e da saúde em geral. Se você gostou dessa história, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe com seus amigos. Abraço e até o próximo vídeo, pessoal!